Quase não tem folhas, mas tá lotada de botões pra quem não conhece essa Adênio aqui é a Adênio Marli veja os botões como são lindos esses botões quando estão formando pra abrirem ó, como é que estão lindos deixa eu tentar abrir essa daqui pra vocês estarem vendo essa é a Adênio Marli veja como é que ela é o botão é bem firme essa planta veja que eu tô apertando ele aqui ele tá bem duro mesmo ele é de 3 camadas veja como é que é lindo ó veja como que é linda essa planta show de bola gostaram aí pessoal não gostou deixa aí nos comentários aí ó veja como é que ela é linda ó só que essa cor ainda ela fica mais forte pessoal essa coloração aqui ó é porque ela tá começando a abrir ela tá começando a pegar a força ela tá começando a mandar a seiva pra cima pro galho tá vendo ela vai folhear ainda vem cheia de botões né por enquanto ela ainda tá sem folhas ó mas porém tá cheia de botões e um botão cada um mais lindo do que o outro ó veja que show ó top adejo